Fala aí pessoal, tudo bacana? Tudo beleza? Olha a dica top que eu vou dar pra vocês aqui agora, hein? Tem muita coisa a ver com a arte da porcelanataria não, mas eu acredito que tem cubas que a gente vai colar em porcelanatos técnicos, que a gente vai colar ela por baixo. Contar o que aconteceu pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a cozinha do espaço onde eu fico aqui da loja, né? O meu espaço separado. Tem dois meses e poucos que eu mudei pra cá. Nesses dois meses e poucos é a segunda cuba que eu tô tendo que arrumar, porque soltou da pia. A primeira aqui do lado da loja, tem uma igreja, né? Na primeira semana que eu tava aqui o pastor me chamou lá pra ver se eu podia dar uma força pra ele, porque ele tinha caído a cuba da bancada dele. Algumas pessoas, talvez por pouco entendimento, ou por ser sistemas, talvez antigo, colar as bacias com duro epóxi. Aí, hoje, a minha caiu também, talvez seja o mesmo sistema antigo, eu olhei que tava colada realmente com duro epóxi também, e eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês uma das maneiras, assim, mais tranquila e mais segura pra você fazer uma colagem, um repá, ou uma colagem já efetiva de um serviço que você vai fazer. Normalmente, a gente que trabalha com porcelana da areia, a gente trabalha com cubas de inox de sobrepor, onde o acabamento dela é por cima, pra evitar aquela borda ficar parecendo o piso. Caso de pisos técnicos, você pode usar a cuba, a bacia de inox de embutir. Então, vamos fazer uma suposição que essa seja o seu caso, que você vai fazer uma fixação de uma bacia de inox de embutir. Primeira coisa que eu fiz, se tratando de reparo, eu peguei a bacia, levei lá na minha oficina, dei todo um nichamento na parte de cima dela, um desbaste, pra aumentar a aderência do metal com a cola. No caso, a cola aqui por cima é silicone PU ou fixa cuba. No caso aqui, eu vou trabalhar com silicone PU. Pra depois, na parte de baixo, com essa peça e a bancada, você faz o acabamento com a massa plástica, pra ajudar a não deixar na movimentação. É tipo um reforço. Tranquilo? E, no caso de reparo, o que eu tô fazendo aqui, vocês vão lixar essa parte de baixo aqui, ó, tirando todo o excesso de massa, toda a sujeira, toda a umidade, e depois limpa com álcool em gel que seja, fica bem limpinho, pra depois sim você tá fazendo a colagem. Beleza? Vamos fazer o passamento de massa aqui, de silicone. Eu vou mostrar aqui. Essa aqui é a minha pistola de silicone, né? Tô usando o silicone PU blanco, que eu já tinha ali. Vamos ver se vai conseguir pegar. Vamos fazer a aplicação aqui, agora eu mostro como que fica pra vocês. Passa um cordão por cima da borda, não sei se é muita coisa, né? Um cordão bem contínuo. Beleza, só. Deu uma acelerada aqui, ó. Então, é assim que vai ficar, ó. Um cordão contínuo, né, em toda a peça. Pra segurar ela ali, o que que eu uso, pessoal? Eu uso um sargento de fita. Pra quem não conhece, isso aqui, ó, é um sargento de fita. Você encontra aí no Mercado Livre, digita lá, sargento de fita. Onde você dimensiona o tamanho da fita que você quer, trava ela aqui e depois é só você ir rodando que ele vai apertando. Eu vou colocar a peça, vou pôr esse sargento por dentro, põe um calcinho por baixo dela ali, ó. E um outro calço por cima e vou arrochando. Vou ver se eu levanto aqui. Vou mostrar por cima. Bom, acho que agora vai dar pra mostrar. Meu tripé de regulagem não tá aqui. Pessoal, como eu vou fazer esses desbastes, ó. Uso uma máscara de proteção boa, né. Essa aqui é com um filtro inibidor de cheiro. Então, ela é bastante bacana mesmo, ó. Porque é muita poeira. Essa poeira de massa plástica prejudica bastante. Então, vamos lá. Peguei a bacia, vou colocá-la por baixo, né. Vou verificar o lado certo, né. Tem bacias que tem lá. Principalmente, você olha ali, ó. Que não acho que não vai dar pra ver. Sempre tem o nome da marca da bacia, ele sempre fica pro fundo da pia. Vou colocar ela por baixo. No lugar que eu acho. Correto aqui, ó. Beleza. Dou uma flexionada. Aperto bem. Beleza, apertei. Vou descer a fita, né. O laço da fita ali dentro. Pega ele por baixo. E se ele tiver de dois, fica mais fácil. Mas se ele tiver só uns 30. Põe a cifra lá dentro, ó. Deu? Eu passei ele no laço. Esse aqui. Aí, beleza. Vou apertar. Vou pegar um outro calço. Vou enfiar aqui por dentro agora. Ó. Apoiou bem. Agora vem. E travo a fita. Travou. É só eu começar a rodar agora a fita. O grão. Já apoiou. Regula a peça. Aperto. E é isso aí, ó. Está bem apoiadinho. Quanto mais eu rodo, mais ela aperta. Olha por baixo como é que está. Tranquilo. Agora eu faço um preenchementinho de massa plástica por baixo. Para que ela ajude a segurar e eu consiga já tirar esse grão um pouquinho mais rápido. Então, pô, eu passo a massa plástica agora. Daqui umas boas horinhas eu já posso tirar aqui e já a pia está liberada para trabalhar. Vou arrancar a massa. Uma porção aqui que eu acho que vai dar para fazer. Uma porção aqui. Uma porção aqui. Vou pôr mais catalisador. Bastante. Para ela secar mais rápido. E eu vou pôr o serviço mais rápido. Se você for fazer a colar só com fixa cuba. Ou com tu. Então, eu aconselho a que você deixe pelo menos um dia para o outro. Sem mexer na pia. Mas, quando você faz esse processo aqui. Você consegue desocupar ele mais rápido. É essa aí, pessoal. Fiz a colagem. Vou mostrar aqui um pouco por cima para vocês. Como funciona o sargento de fita. Está vendo? Eu coloquei na parte de baixo. Uma trava na cuba. Não tem a fita. E na parte de cima. Travei a fita. Aí é só rodar que ele aperta. Vamos ver como que ela ficou aqui por baixo. Deixa você ver aqui. Está vendo? Eu faço todo um preenchimento agora de massa plástica. Só na borda. Isso aqui vai ajudar. Eu já consegui liberar essa cuba mais rápido. Não é isso aqui que segura a cuba, na verdade. Isso aqui é um reforço. O que segura é aquilo ali. É o silicone PU ou fixa cuba na parte de baixo. Então, isso aqui é uma das maneiras que a gente usou aqui para estar trocando essa bacia de inox. Lembrar que na porta estaria, falando mais uma vez, para não ver o acabamento. O pessoal tem muito essa pergunta. Como que isso faz para assumir a cor do piso? Gente, trabalha com a cuba de sobrepor. O acabamento da cuba de sobrepor é aqui em cima. Então, ela tampa e cuida do acabamento da borda. Beleza? Então, foi mais um vídeo aqui para dar uma força para a galera. Lembrando de novo, toma muito cuidado com a poeira. Usa a máscara. Usa um ventilador para te ajudar a tirar a poeira daqui. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, falou pessoal. Abração.